Olá gente sejam todos muito bem-vindos aqui o canal no sertão do Ceará não é é um bom dia né uma boa tarde uma boa noite para todos vocês não sei que horas que vocês estão vendo aqui o vídeo não é e gente hoje aconteceu um negócio aqui meio chato que o meu pai passou de manhã quando acabar aqui a gente passa o dia apanhando feijão a gente vai deixando em cima do encerado né durante o dia assim para ir para ir secando né que é o que a gente faz de costuma aqui aí o que acontece meu pai que passou de manhã apanhando feijão aí quando acabar choveu gente choveu em cima do feijão meu pai parou de apanhar agora meio-dia aí foi para casa almoçar deixou o feijão no sol ainda né que a gente está apanhando no sol ainda para ir secando quando acabar foi só o tempo do meu pai se deitar tirar um cochilozinho para voltar apanhar o feijão começou a chover gente feijão levou chuva para vocês virem vou perguntar aqui até o pai aqui que foi que aconteceu também né falando que é uma cadeira para o Mano aqui apanhando feijão para estar dentro do saco e é isso aí né e aí pai que foi que aconteceu homem feijão levou chuva aqui a gente não na pasta de manhã todo dia apanhando feijão aí quando acabar deixando feijão assim em cima do encerado né para ir secando durante o dia enquanto a gente a gente apanha né aí foi nessas horas gente que choveu eu vou ajeitar que o celular que agora eu vou apanhar com meu pai tá aqui em cima da cadeira tá aqui em cima da cadeira gente ainda é não tá uma primeira não mas tá bom dá para filmar aqui gente já foi bom cîm ninguém pegar esse chato não tanto né me Gaza não aqui 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 A CIDADE NO BRASIL 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 aqui também fala acredita nisso mas a gente queria que também para cuidar né cuidado do quintal de noite durante o dia o modo os bicho gente entrar né agora vamos apanhar aqui o feijão só que você acha que feijão gente sobrou vou botar aqui nessa panela mas antes vou ajeitar aqui esse saco mas não tá derramando o que mano e a galinha do escapote gente quem tá olhando aqui a galinha tá tá cantando muito e tá achando que é o gavião pegando o seu dela o pássaro grande tem aqui mais ou menos grande né o galera dá uma olhada enquanto eu apanho aqui ainda dá para almoçar ainda amanhã e assim esse vídeo aqui hoje eu tô gravando muito muito caseiro viu esse vídeo aqui hoje pronto pai tem mais nada não e o que é isso aí aí eu gostei aí meu irmão eu ririo ele para o outro lado outro lado não tá manhado né meu irmão tá manhado não leva o... measures o feijão né sai daí ô Spike, bonitão, sai daí Sai de cima do saco Do encerado Sai de cima não Fica aí Sai de cima Olha, vai rasgar o saco Esse paixão vai ser regonha Tuas unhas, macho Tuas unhas, se regonha Se regonhão de pai Pronto, gente, agora o pai Rendo esse outro saco aí Vou largar essas cor aqui Sai, pai, que sai Sai Esse baitinho vai acabar com a planta Vai derrubar o feijão Derrubar as baia E é assim, gente, esse vídeo hoje que tá sendo Muito Muito Sem cor, né E eu também não sou nenhum Um YouTube famoso, né, gente, pra tá Gravando os vídeos Tudo bem trabalhadozinho Tudo bem coloquei, tudo bem arreitadinho, né Então, e vocês gostam de ver assim, né, as coisas Natural, né, sem Muito é feito, sem muita edição, sem nada E a maioria dos meus vídeos, gente, eu só faço mesmo colocar A intro e o final e pronto Deixo o vídeo normal Não apago nada E deixo tudo do jeito que Do jeito que eu gravo, eu deixo Né, Spike Vou deixar aqui Essa cadeira Pra levar o feijão pra lá Aqui, gente, vem trazendo essas coisas Por isso que Eu gostava desse jeito que vem trazendo essas coisas Vou botar o feijão aqui agora Vou deixar aqui Minha carangueja ali, ó Pelida de carangueja Aqui, pá Aqui, gente, ó Pra eu feijão molhado Tu botou aqui, foi pra saco molhado Não, é pra eu feijão da chuva É o molhado, é o outro saco molhado Aham Aqui o outro saco, gente E é isso aí, né Vou ali agora deixar aqui o banco A cadeira Falei pra colocar o celular, né Pra chamar pra vocês Tô suado, né, gente Cansei Tô ponhando feijão E... Ficou errando, né E é isso aí, né, gente Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se vocês tiverem gostado Deixa o like Se inscreva no canal Compartilhe o vídeo pra quem vocês quiserem Peço pra o pessoal se inscreverem Ativem o sininho das notificações É... E é isso aí, né Até o próximo vídeo Fiquem com Deus Que Deus abençoe vocês cada vez mais E tchau, gente Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau